Leolinda Figueiredo Doutro nasceu na Bahia em 14 de julho de 1859, foi professora, sufragista e indigenista brasileira que lutou pela autonomia das mulheres. Em 1910, juntamente com outras mulheres, Leolinda fundou o Partido Republicano Feminino. O senso de justiça de Leolinda Figueiredo Doutro a fez ficar conhecida como a Mulher do Diabo em 1909. O Brasil, muito religioso na época, viu uma mulher desquitada, ativa politicamente, que circulava em ambientes masculinos, acreditava na transformação pela educação e lutou para garantir o direito das mulheres ao voto, não poderia ser considerada outra coisa senão diabólica para a época. Como de costume, casou-se cedo e teve dois filhos, porém logo separou-se do marido encontrando uma motivação para estudar e para ser professora e ajudar nas economias da casa. Aos 24 anos casou-se novamente e mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Com o novo marido, Leolinda teve mais três filhos logo após sua vinda para o Rio de Janeiro. Fundou o Partido Republicano Feminino com a poetisa carioca Gilca Machado em 1910, bem como três jornais dedicados à mulher, além de publicar dois livros nos quais contou aspectos de sua vida. Por mais de 10 anos, Leolinda e suas companheiras de partido criticaram a cidadania incompleta das mulheres e participaram de todos os eventos possíveis de ter repercussão na imprensa. Além disso, Leolinda percorreu o interior do Brasil a fim de estimular a alfabetização laica das comunidades indígenas, uma vez que o sistema vigente na época era de catequização e conversão ao catolicismo. Leolinda tinha uma proposta polêmica e inovadora, a defesa dos direitos dos indígenas. Leolinda queria incorporar os índios brasileiros na sociedade, alfabetizando-os sem conotações religiosas. Leolinda percorreu o interior de Goiás por mais de quatro anos para colocar em prática esse projeto. Em 1902, em uma viagem ao sertão de Goiás, procurou o Instituto Histórico Brasileiro para propor a criação de uma associação civil de amparo aos indígenas. Leolinda foi impedida de participar pessoalmente da reunião sob a ligação que era mulher. A partir de 1890, o voto deixou de ser considerado um símbolo e passou a ser visto como a chave para mudanças. As sufragistas diziam que as vidas das mulheres não melhorariam até que os políticos colocassem seus olhos no eleitorado feminino. A luta pelo direito de voto era um meio para atingir um fim. Em 1913, os jornais deram ampla publicidade ao movimento das sufragistas, quase sempre reforçando que este não era um comportamento que as brasileiras deveriam seguir. Na década de 1930, Leolinda ainda estava ativa na luta da emancipação feminina, fazendo parte da Aliança Nacional das Mulheres. Leolinda, na maioria das vezes, foi mal compreendida e teve que suportar piadas e zombarias em relação à sua luta. Leolinda não queria revolucionar o papel da mulher na sociedade. O objetivo era reformar seu papel, integrando a mulher de forma mais justa e igualitária na sociedade brasileira e dando oportunidades para que as mulheres façam parte da vida pública. Ela também procurou reformar as leis para que as mulheres brasileiras atuassem de forma igualitária dos homens, com as mesmas oportunidades e direitos. Leolinda foi pioneira em lutar pelos direitos das mulheres no Brasil. Leolinda faleceu em 4 de maio de 1935, vítima de atropelamento no Rio de Janeiro. Até hoje, mulheres trabalham e estudam mais, mas continuam ganhando menos que os homens no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti